Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nós vamos ali no Ikea agora, vamos comprar uns móveis, algumas coisinhas, bom, não móveis, né? A gente vai olhar, se a gente acha alguma coisa legal. Já estamos aqui em cima, vamos começar vendo aqui por cima, o que eles têm, gente, olha aqui, eles já têm montado um salão, uma sala, então assim, isso aqui são ideias de como você pode colocar na sua casa, você tendo uma sala desse tamanho, então assim, aí muita coisa legal, olha do outro lado também, então assim, tem várias, ó, essas taças por um euro, então assim, olha aqui uma cozinha, já tem a cozinha montada, ó, são ideias pras pessoas já planejar a sua casa. Olha essas lâmpadas que bonita, um estilo assim mais industrial pro negro, olha aqui também esse já, essa sala, com a mesinha pra colocar aí, olha aqui, uma terraça, eu fiquei apaixonada nessa terraça, se eu tivesse aqui em casa um espaço, eu tinha comprado essa mesa, muito bonitinha, aqui também tem esse outra sala, olha essa mesa que legal, eu gostei dessa mesa, olha o vaso que eu comprei, olha ele aqui, 19 euros, ó, agora que eu tô olhando que é 19 euros, eu acharam que o vaso era 12, gente, olha aqui que bonito, eu fiquei apaixonada nessa sala, eu que amo branco, então assim, um estilo bem romântico, e olha também aqui, esse aparador, que bonito, e essa parede de quadros, olha essa parede de quadro, e desse outro lado aqui, ó, tem esse banheiro, eu queria esse móvel, esse armário, mais no branco lacado pro meu banheiro, é, olha que bonito, tem bastante espaço, então assim, são ideias, que eles, é, vão dando, 149 euros custa, nessa cor, e 107,69 no branco lacado. Olha, desse lado aqui também, tem outro banheiro, olha esse, esses são de dois, o espelho, 149, olha aqui, esse é o que a gente trouxe, mas aqui em casa não dá pra usar os dois juntos, então a gente colocou um de cada lado, e o preço, 69 euros, então assim, tem muita coisa bonita, e é uma loja que tem de tudo quanto é preço e qualidade, é, olha também aqui essas cômodas, a gente tá procurando uma cômoda pro quarto da Bia, olha que bonita essas, mas não é o estilo que a gente quer. O preço dessa, 169 euros, é, a gente quer nesse estilo, mas que combine com o guarda-roupa dela. Tem muita coisa, tudo quanto é tipo, eu, na casa que eu trabalho, a gente tem essa daqui, essa, esse jogo é do mesmo sapateiro que a gente tem aqui na entrada de casa, então assim, é, é legal também, e o, e a madeira dele é muito boa, mas, é, a gente não convenceu a gente, sabe, então não era o que a gente tá procurando. Olha essas outras cômodas, então assim, tem muita coisa, gente, é muito legal. Eu sou apaixonada nesse tocador, é, se eu pudesse e entrasse no quarto da Bia, eu tinha comprado esse tocador, ainda mais pra ela que gosta de se maquiar, e sempre foi o meu sonho, olha aí o olho no espelho, né, ter um tocador. Essa é a cômoda que eu quero, mas, eu me decepcionei porque ela é muito fininha, então assim, eu queria ela um pouco mais larga, as laterais, mas era nesse estilo, e nessa mesma série, é, e o preço dessa 129, porque essa é da família, bem dizer, da série, da família, da, do criado-mudo da Bia. Então, era nesse estilo, essa é a que a gente quer também. Então, a gente ficou na dúvida, dessa, e o preço dessa, 69 euros. Mas aí, o Paco gostou de outra, que é um pouquinho maior. Gente, olha que bonito esse quarto. Então, assim, é uma ideia de como você montar. Olha que legal também. A gente gostou também desse quarto. Olha que bonito. E olha essas mesinhas. Olha esse criado-mudo, que grande. Nossa, o Paco ficou apaixonado. Pela estrutura da parede também. Pela essa butaca. Butaca é um sofazinho. Muito bonito. Tipo assim, ele é um quarto acolhedor. Então, assim, bem bonito. E a mesinha de noite também, bem diferente. Esse quadro na parede também. Então, a gente gostou bastante desse modelo. O Paco ficou apaixonado. Ele ficou tocando em tudo, né? E olha esse aqui também. É um estilo, um closet, né? Então, assim, a gente gostou bastante também desse daqui. Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Tem muita coisa linda no Ikea. Vale a pena vocês virem. Um beijo. Fiquem com Deus.